Oi pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como que eu faço pra estar Molhando a minha orquídea A cada dois dias Porque todo dia eu borrifo água nelas Mas molhar mesmo Essas que estão amarradas nos tocos Eu já fiz com uma aqui Eu faço isso Pego ela, encho um balde de água E deixo ela dentro do balde Até eu ver que o toco está bem encharcado mesmo Afogo com planta e tudo Acabei de chegar do serviço Agora já são umas 5 e meia da tarde Então eu não tenho tempo de estar irrigando de dia Por causa do serviço Então eu faço isso a tarde De maneira meio corrida pra mim E elas estão se desenvolvendo bem assim Então eu vejo que já encharcou bem Eu tiro ela Depois eu penduro Aí eu vou pegar outra aqui Trabalho com pintura, viu gente? Por isso que meu braço está meio Sujo de tinta Assim Ó, essa daqui está seca O toco está seco, né? Mas a planta está linda E enfio ela dentro da água Coloco mesmo assim, ó Deixo ela lá dentro O toco bole um pouco, mas Daqui a pouco ele encharca Então eu faço isso com todos os tocos Deixo aqui aproximadamente uns 5 minutos Já é o suficiente pra ela estar encharcando bem um pouco Colocar isso aqui por cima Que é pra segurar ela lá embaixo Então uns 5 minutos que ela fica aqui Ela fica bem encharcada É isso aí que eu faço com todas as minhas orquídeas de toco É isso que eu queria estar mostrando pra vocês Um vídeo rápido É isso aí, gente As orquídeas estão se desenvolvendo bem Vocês podem estar vendo aqui Só aqui que você coma folha Porque Eu borrifei Canela nela Com água Que é pra matar um pouco os fungos Que nem tem, né? É só pra prevenir mesmo E, ó O que eu tô mostrando aqui, ó Não sei se vocês vão ver Um bugo novo aqui no cantinho Bem aqui, ó Olha que lindo Ela tá se desenvolvendo Soltando Um broto novo, ó Muito lindo, né? Bem aqui na frente do meu dedo aqui, ó Pequenininho aí, ó É isso que eu queria estar mostrando pra vocês Ó os brotos, que bonito Bem verde mesmo Lindo de se ver, né, gente? Só aguardando pra vir a floração dela Ó que esfolha bonita Tá bem verde Olha Essa folha é linda Aqui fica Bugo verdinho, ó Bonito E é isso aí, gente Que eu queria estar mostrando pra vocês Ó, bugo bem verde Esfolha bem verde também Vai ficar tudo na água Por cinco minutos Depois eu tiro e penduro novamente É isso aí, gente Que eu queria estar mostrando pra vocês Se gostou do vídeo Deixa aquele joinha pra ajudar No canal Se inscreve no canal Fiquem todos com Deus, gente Fiquem com Deus Tchau Desculpe